Caí Laurel, Bogonho, uma região que só tem tapas, os pintos, cervejas, vinhos maravilhosos da Rioja, impressionante. Eu estou aqui em frente ao Letras de Laurel e vou provar agora um foie gras, que é um da casa, especialidade da casa. Vou provar agora aqui. Quero saber se eu me gosto ou não me gosto, porque por enquanto isso aqui é o quarto bar que eu entro, de tapas, eu estou adorando isso aqui. Foie gras é de ganso, todo mundo sabe como é o processo de fazer o foie gras, que é um pouco trágico para o ganso, mas o sabor é, vamos testar. Muito interessante, o sabor do foie gras é tão forte, ele é bem suave, mas ele é fresco, não é chapa, então não tem aquele gosto forte que todos têm. Mas tem um sabor adocicado, eu não sei o que ele põe em cima, é um molho muito gostoso, é um agridoce. Eu vi o branco da Rioja, é demais, cara, não dá para culpar lá, é insuportavelmente bem. Eu gosto muito, muito bom.